Obrigado, Marcos. E uma última informação, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa cumpriu o mandado de prisão contra o investigado indiciado pela autoria do homicídio qualificado que vitimou um homem de 33 anos na Avenida Gasoduto, conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado, na zona sul de Aracaju. O crime ocorreu na manhã do dia 13 de março. O investigado tem 29 anos e foi preso no conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro, na posse de um revólver calibre .38, possivelmente utilizado no crime.